Todos que curam o canal Eco Marocá e no YouTube, muito obrigado. Estou passando aqui para agradecer e desejar o Feliz Natal, né? E até de muitas bênçãos da nossa vida, né? Com muita harmonia, união, né? Que essa família cada vez cresça mais, né? Obrigado a cada um e a cada uma, né? Que deixe aquele like para fortalecer, né? Sempre estar compartilhando, visualizando os vídeos, né? Aquela pessoa que vem com você que está aí, que não é inscrito aí no Eco Marocá, se inscreva. Tem muitos vídeos bacanas para você ver, né? Não só aqui do Rio de Janeiro, mas como do Ceará, do Pará e viajes pelo Brasil aí, de percurso, né? Das estradas. O Eco Marocá sempre está trazendo um vídeo diferente aí para vocês visualizar, né? Assistir. Se você gostar, deixa aquele like aí para fortalecer cada vez mais o meu trabalho, né? E como eu digo, né? Umas quatro palavras que nós poderemos adicionar na nossa vida, né? Que é perdão, sinto muito, gratidão, eu te amo, né? São palavras que a gente tem que repetir mais e compartilhar sempre, né? Porque o perdão é tudo na nossa vida, né? E a todos aí que curtem o Eco Marocá, muito obrigado. Um Feliz Natal. Muitas bênçãos, né? Que o Natal é o começo, né? Rô, 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 rô! Rô, rô, rô!